Atenção, estamos próximos a preparar para o pouso. Só atenção, por favor. Pousaremos em alguns instantes. Para garantir a sua segurança dos outros passageiros, por favor, retornem sua poltrona para a posição vertical, travem suas mesas e afivelem seu cinto de segurança até que o sinal luminoso se apague. Também pedimos que desliguem e guardem seus computadores. Dispositivos pequenos devem ser segurados ou guardados no pulsão à sua frente. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL